Hoje eu pego ela Daqui a pouco a Dona Romilda chega Falando isso, já chegou a campainha tocando Olá, bom dia! Bom dia, Dona Manoza! Eu mesma, pode chegar aqui Olha, eu já sei de tudo que o Tiago fez a entrevista com você, né? Então seja bem-vinda, já vou te mostrar todo o local da casa, o que você tem que fazer Mas a princípio já vou te deixar uma avental E isso aqui é um lencinho que você colocar na cabeça, tá bom? Tudo bem, Dona Manoza! Pra não deixar cair cabelo nas coisas Ah, e deixa eu te falar Eu já separei seu dinheirinho Vou deixar seu pagamento adiantado Ó, pagamento adiantado porque é seu mesmo Então já que vai ficar aqui, já vou te adiantar pra você não se preocupar Muito obrigada, Dona Manoza Você vai te mostrar as coisas Mas além disso, você tem alguma dúvida? Não, não tem não É, a senhora falou também que pode dormir no emprego, né? Ah, pode sim Se você precisar, pode dormir sim Não tem problema Eu prefiro, viu? É? Ai, que bom Então vamos, eu vou te mostrar a casa Vamos lá Aqui é o quarto, ali é o quarto Ali tá tudo meio bagunçado Porque eu trabalho fora, né? Você sabe que é difícil Aqui é o banheiro E aqui atrás tem outro quarto aqui E aqui é a cozinha Olha, as vasilhas tá tudo fora do lugar Ai, menina, pra mim tá sendo tão difícil trabalhar na rua E fazer, ainda bem que o Thiago teve essa brilhante ideia de colocar alguém pra me ajudar Olha, Dona Camilo Tô indo trabalhar Fica à vontade aí, tá bom? Tá, tá Pode ir, pode deixar que antes já chegar vai tá tudo arrumado, tá bom? Tá Tchau Tchau Bom trabalho Começando essa cozinha Vou dar uma ligadinha pra minha amiga primeiro Ei, Bia Ó, já tô no meu novo emprego Mas essa patroa aqui é a minha socinha Você acredita que ela já me pagou o meu dia? Eu nem comecei a trabalhar, ela já até me pagou E ó, ainda pode dormir no emprego Essa é a melhor parte Não sei nem de eu ficar pagando a condução Então tá, minha amiga Deixa eu ver o que eu vou arrumar aqui Porque a casa aqui é grande Bagunçada Tá bom então Tchau Deu uma coisa Cada coisa Como é que tá fácil de eu fazer? Depois eu faço isso Nossa Nossa Tá na hora da vamosa chegar Mas deixa esse negócio aqui Já sei o que eu vou fazer com isso Peraí que eu já vou dar um jeitinho Ela tem tanta xícara, tanto copo Não vai nem perceber Tudo pronto, tudo organizado Acho que eu já posso ir embora Ai que bom dona Romita Que você já veio Deixa eu te falar As coisas da minha mudança Chegou ontem à noite Aí não deu pra me organizar nada Aqui ó Essa parte aqui tá toda lisa Eu não tenho nada aqui dentro Você por favor Organiza aqui meu guarda-roupa E olha, tá vendo aquelas roupas ali? Eu quero que você passa tudinho Pra colocar no guarda-roupa Porque eu gosto das coisas bem passadinhas Pode deixar dona Valência E outra coisa Lá perto da máquina de lavar Tem um cesto de roupa As camisas do Thiago Sabe? Que ele usa assim Eu gostaria muito que você lavasse hoje Porque já tem uma semana que tá lá Pra não dar bolô Essas coisas assim Tá bom? Pode deixar E eu já tô indo Eu já tô atrasada, tá? Bom trabalho, dona Romila Pode ir lá Pode ficar tranquilo Que eu vou fazer tudo Tá, tchau Ai, eu acho que eu não vou fazer isso agora não Depois eu faço esses negócios aqui É coisa rápida Bom, eu tinha um cesto Ah, deve ser no cesto da máquina Essa camisa Ah, mas essa camisa aqui Tá, é limpa Pessoal rico tem mania De falar que a roupa tá suja Olha só Tá com cheiro De perfume ainda Sabe de uma coisa? Eu vou falar que eu lavei Pra guardar essa roupa tudinho Vai nem perceber Porque a roupa tá cheirosa Ó, tá tudo limpinho Com cheiro ainda Bom, hoje eu faço isso daí Vou ter que dar um jeito Nessas roupas aqui da dona Vanusa Que ela pediu pra passar Então, jeitem essas coisas da Vanusa Essas roupas Olha só Se for pra passar não Já tá tudo passadinha Sabe uma coisa? Olha só Tem nada amarrotado Uma boa ideia Só deixar elas bem esticadinhas Isso é mole pra mim Essas roupas lá em casa Eu nem uso pra passar Dá pra tirar meu cochilo Quando eu acordar Ela vai estar todas lisinhas Nossa Nossa, acho que eu tirei um cochilo Bem gostoso E olha como é que ficou Todas passadinhas Agora é só colocar tudo no guarda-roupa Que ela não vai nem perceber Que eu não passei nada Daqui a pouco ela chega Ai, dona Vanusa Tudo passada as suas roupas Dona Vanusa Ai A gente mesmo caiu Eita Casa suja Tá doido Sabe da coisa? Não bota mais cliches lá fora não A casa é grande demais Ninguém vai descobrir Que esse lixo Tá aqui É só eu que mexo Prontinho Dona Vanusa Ai, que dia puxado Nossa, a casa tá um brinco Ainda bem que a dona Romilda Tá aqui pra me ajudar Tomar um cafezinho Oi, cadê minhas xícaras? Nossa Será que ela tá guardando em algum lugar diferente que eu não sei? Vou dar uma olhada debaixo do armário Meu Deus O que que é isso? Tá tudo sujo Isso aqui tá Desde o dia Do primeiro dia que ela veio Ela não tá lavando minhas vasilhas? Nossa Que bagunça é essa? Ai Nossa, eu não acredito Ela não tá lavando nenhuma vasilha minha Nada O que que é? Peraí Tá tudo alto aqui Esse tapete é novo Não era assim? Ah Meu Deus Olha só que sujeira debaixo do tapete Tá muda O que que é? Já vou, Thiago Por favor Meu Deus Ô, Valusa Já vai, Thiago Fala Nossa O que que houve? Que nervoso todo é esse? Ah, vai Fala logo É Prepara logo aquela camisa vermelha Eu vou pra reunião logo agora Tá, tá, tá Nossa Nunca vi Valusa desse jeito Estou nervosa desse jeito Você viu, hein? Meu Deus Essas caixas tá aqui ainda O que que essa O que que a Romilda tá aprontando? Pelo menos as roupas tão aqui, né? Vai ter lavado e ter colocado aqui Peraí Tá com cheiro de suor Tá toda suja Não acredito Não acredito Olha só Não Não Ela deve estar fazendo alguma coisa Oi, amor Passou minha roupa? Não, amor Olha só Olha Sente o cheiro dessas roupas suas Sente Sente o cheiro É Você acha que essa roupa foi lavada? E nem passada Tá toda amarrotada Amor Presta atenção Mas ela nem lavou Do jeito que tava lá no cesto Ela deve ter feito Colocada aqui no guarda-roupa E olha só minhas roupas Agora que eu tô vendo Eu pedi pra ela passar Tá tudo amassado Olha as caixas, amor Que eu falei pra ela Guardar as coisas Tá no mesmo lugar Isso aí é coisa pra você Se virar com ela Mó, não Você que contratou ela Mas deixa Deixa Amanhã eu vou dar um jeito Ai, eu não acredito Eu não acredito nisso Nossa, o Thiago já foi Já tô atrasada Esse café tá uma delícia Nossa Bom dia, dona Valusa Bom dia, dona Romilda Trazer um pouquinho Hoje que eu peguei Três condução Sabe como é que é, né? Entendo Olha Já tomamos nosso café Tá, o Thiago já foi Só tava te esperando Pra poder te avisar Que não precisa se preocupar Que hoje ele vai ter reunião E depois da reunião A gente vai jantar fora Tá bom? Tudo bem, dona Valência Fica à vontade aí Tá bom? Obrigada Tchau Bom trabalho Bom trabalho, Thiago também Obrigada, tchau Tchau Começar agora não Vamos tomar logo um café Queijinho desse, ó Nossa Gostoso mais Hum Coisa de rica é outra coisa Nossa Hoje eu pego ela Falei que ia trabalhar Mas eu não vou Vou ficar aqui de butuco Olhando o que ela vai aprontar Hum Sabe uma coisa? Esse café tá muito gostoso Mas já que ela vai demorar hoje Hum Vou deixar essa bagunça pra depois Eu vou tirar aquele cochilo Descansar um pouquinho Agora eu vou tirar meu cochilo da beleza Eles não vão chegar nem tão cedo Por isso que a casa não fica limpa Ela esconde as vasilhas sujas Joga as sujeiras debaixo do tapete Vamos ver que horas que ela vai levantar Ai, não acredito Mas eu vou Vou dar um jeito Vou acordar ela de um jeito bem diferente Continua dormindo Igual um anjinho Mas ela vai ver só Ei, ei, ei Ai da Vanusa Mata Vanusa Mas eu dormi tanto assim Porque Você falou que ia chegar mais tarde Nossa Chega meu óculos Ah, é assim? Então é assim que a senhora trabalha Chega Toma um cafezinho E vai dormir Ai a senhora pega Esconde as sujeiras debaixo do tapete Esconde minhas xícaras As vasilhas sujas Debaixo do armário E as roupas Você pega lá e só estende É assim que a senhora trabalha E dorme o dia todo Mas a Vanusa Quando eu fiz a entrevista lá Com o seu marido, seu Tiago Ele falou que eu podia dormir no emprego E a senhora quando eu cheguei aqui Ela falou que eu podia Então quando eu estou cansada Eu fui dormir Eu não acredito E aí pessoal O que vocês fariam no lugar da Vanusa? Mandaria a Romilda embora Ou ficaria com ela? Já aconteceu isso com vocês? Deixe a sua opinião aqui nos comentários Aproveita e compartilhe o nosso vídeo Para os seus amigos Tchau Até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau